E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Açã Clube de JVC galera Então rapaziada, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quem é Jacob Montes Um jogador que vem sendo relacionado pras últimas partidas do Botafogo E que muitos torcedores acabam não conhecendo Porque cara, o Jacob Montes é um jogador norte-americano Que veio do Crystal Palace da Inglaterra para o Botafogo Fazendo ali aquela ponte dos times do John Textor E ele ainda não estreou realmente no profissional do Botafogo Ele tem 23 anos de idade, veio do Palace E o Textor acredita bastante que o Jacob Montes pode se tornar um jogador importante dentro do Botafogo E galera, hoje nós vamos ver alguns lances de Jacob Montes Pra quando ele for entrar em campo, que pode acontecer em breve Já que ele vem sendo relacionado, vem sendo realmente ali agora uma opção do Luiz Castro Mas vamos ver como joga o Jacob Montes Vou te mostrar alguns lances dele pra você ter mais ou menos uma ideia Então é muito importante que você compartilhe esse vídeo em todos os grupos do Botafogo no Whatsapp Pra chegar ao maior número de torcedores possíveis que não conhecem o Jacob Montes, beleza? Antes de começar o vídeo, se você curte fazer apostas esportivas Aposte pelo site da Estrela Bet no primeiro link aqui do comentário fixado Hoje tem em Botafogo e Havaí Um jogo interessante pra você fazer aquela aposta no fogão Pro Botafogo ganhar com tranquilidade do Havaí E realmente voltar a colar no G8 Então é isso, galera Bora pro vídeo, campeão Aí galera, Jacob Montes Vamos ver alguns lances dele E ver se ele é um cara realmente aí O Textor falou que ele é um veludo com a bola Que a bola gruda no pé dele Que ele não é... Três e... Já... Aí galera, Jacob Montes Jogador bem elogiado pelo John Textor E que vem sendo relacionado pros últimos jogos do Botafogo Enfim, ficando ali no banco de reservas pelo menos E é uma das opções do técnico Luiz Castro A gente viu ali uma bela finalização Outra bela finalização Claro, a gente tem que ver o nível de campeonato que ele está atuando Mas é um jogador que Ao que parece, tem um bom chute De média e longa distância De direita, mano O cara bate de direita e de esquerda na bola com muita facilidade Belo gol de falta Mais um gol de falta de direita É claro, o goleiro ali agora deu uma colaborada Mas... Outro gol de falta Boa assistência agora Voltou pra ele Ih, o maluco tem um perfume que a bola gosta, hein A bola procurou ele Essa chapada dele é maneira, velho Nossa Bela jogada ali Parece que foi gol contra Mas que belo lance, hein Chapelou Matou no peito Tô gostando Tô gostando Tô gostando em que arrancada, velho Parece realmente um jogador que tem bastante técnica, né É óbvio que aqui a gente só tem os melhores momentos A gente não tem os piores momentos É claro que se ele fosse um mega, hiper, super craque Provavelmente ele já seria titular no Botafogo Mas pode ser um jogador útil O que parece aqui É um jogador que tem um bom entendimento com a bola nos pés, velho Não é nenhum pereba, tá ligado Tem uma visão de jogo interessante Bate com as duas pernas pro gol Pode ser um jogador útil E realmente ele carrega a bola bem rente ao corpo, né Aí Mais uma bela jogada Sofreu a falta E aí pinteou ela Não tocou Trouxe pra direita Achou o passe Protegeu a bola Aqui me parece bastante que ele joga como esse meia, né Um meia que tem liberdade pra chegar dentro da área E que tem como principal característica Passe, finalização e condução de bola Sempre em direção ao gol, pelo menos aqui no vídeo Tem uma visão de jogo legal ele, velho Tem uma visão de jogo legal, olha aí Protege bem a bola Claro, tem que ter as devidas proporções do campeonato que ele está atuando Mas Sozinho arrancando contra a 4 ele vai levando Achou mais um bom passe Jogadas bem interessantes do Jacob Monti Eu tenho certeza que muitos Botafoguantes não conhecem ele Até porque ele não jogou, mas tá ficando aí no banco Vai que ele entra hoje e decide o jogo Vai que ele entra, ele mete o gol aí contra o Havaí Uma chapada do Jacob Monti Carregando bem a bola, achando um bom passe E faz bem essa proteção, né Esse giro, essa ginga de corpo Essa proteção de bola É uma das características também que eu já enxergo nele Tem ali bons Boas armas pra um meio de criação Um passe em velocidade Nossa, mereceu o gol, cara Esse é um golaço, cê é louco Olha aqui Esse é um belo gol, olha aí Cobrindo o goleiro Bola cheia de efeito Aí num campo de futebol americano Gostei do que eu vi Rapaziada, gostei do que eu vi Vocês gostaram também Comentem embaixo a opinião de vocês Eu pesquisei ele aqui no Sofa Score Obviamente não tem notas, né Ele não jogou ainda pelo Botafogo Mas a gente encontra aqui que ele tem 23 anos de idade Nasceu em 98 Então ele vai completar ainda 24 anos 1,78 de altura Natural dos Estados Unidos Joga no Botafogo 155 mil euros Seu valor de mercado Beverem, o time que ele já jogou Crystal Palace RWDM Tem que saber também como foi o desempenho dele lá, né Rapaziada, seria interessante que tivesse aqui Porque lá parece que o campeonato Não é muito forte, né Então Dá pra medir mais ou menos No Palace também Eu acho que ele não teve muitas atuações É isso, rapaziada Comentem embaixo a opinião de vocês Sobre o Jacob Montes Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo Em todos os grupos do Botafogo Do WhatsApp Pra todas as pessoas saberem Como joga esse norte-americano do Botafogo Que está aparecendo ali no banco de reservas Entre os relacionados E muita gente fica se perguntando Quem é esse cara? Quem é esse maluco? Agora, todo mundo vai saber Esse é o nosso vídeo de hoje Um grande abraço São Dom Francesco É nóis Fui Tchau 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 Tchau